Questão 65 é uma questão sobre números complexos, olha o que ele fala aqui. Dado o número complexo Z, Z, que vale A mais BI, então, todo complexo tem uma parte real e uma parte imaginária, né? Então, dado que o complexo Z é A mais BI, se Z mais Z barra é igual a 10, calma aí, Z mais Z barra é igual a 10, o que é Z barra? Z barra é o complexo conjugado, né? Então, se o Z vale A mais BI, quem é o Z barra? O Z barra vale A menos BI, ou seja, você pega a parte imaginária e troca o sinal, isso aqui é que é o Z barra, né? É o complexo conjugado do Z. Então, ele falou aqui que Z mais Z barra vale 10, e ele também falou que Z menos Z barra é igual a menos 16I. Z menos Z barra é igual a menos 16I. E aí, você tem que achar quanto é que vale A mais B. Claro, para você descobrir quanto vale A mais B, você tem que descobrir quem é A e quem é B. Então, o A vale quanto e o B vale quanto. Olha só, tem dois caminhos para a gente fazer isso aqui. Um caminho é você pegar isso aqui e formar um sistema em que as suas incógnitas são Z e Z barra. Daqui você pode tirar o valor de Z rapidinho. Olha só, se você somar essa equação com essa, Z mais Z barra dá 10. Z menos Z barra dá menos 16I. Se você somar uma equação com a outra, o que vai acontecer? O Z vai somar com Z, vai ficar 2Z. E o Z barra menos Z barra vai cortar e vai dar zero. Então, aqui no primeiro membro vai dar apenas 2Z. E aqui no segundo membro vai ficar o quê? 10 menos 16I. 10 menos 16I. Então, você descobriu que 2Z vale isso. O Z vale a metade disso, que é 5 menos 8I. Ou seja, você descobriu que o A vale 5 e o B vale menos 8. Ele quer saber quanto é que vale A mais B. Então, o A mais B, é só você somar 5 com menos 8. Quanto vai dar isso? Menos 3. Menos 3 aqui. Esse é um jeito de você resolver. Você pode resolver isso aqui de uma outra forma. Seria o seguinte, seria você chamar o Z de A mais BI. Então, você vai escrever essa primeira equação desse jeito aqui. Z mais Z barra é A mais BI. E aqui o Z barra é A menos BI. Somando isso aqui, o BI vai cortar, vai sobrar 2A. 2A aqui ele falou que dá 10. Z mais Z barra dá 10. Então, você descobre que 2A vale 10. Então, o A vale 5. Pode fazer desse jeito também, né? E agora a mesma coisa. Agora você fazendo Z menos Z barra. Então, Z menos Z barra dá menos 16I. Agora você trocando Z por A mais BI. E trocando Z barra por A menos BI. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai ficar A menos A. O A vai morrer, né? A parte real vai cancelar. E aqui você vai ficar com BI mais BI. Ou seja, 2BI é igual a... Quanto é que ele dá isso aqui que ele falou? Menos 16I. Menos 16I. Então, 2BI é igual a menos 16I. Então, você acha o valor de B. O B dá quanto? Corta o I. Divide por 2. O B vai dar menos 8. Então, você descobriu que o A vale 5. E o B vale menos 8. E sabendo os valores de A e B, você joga aqui. 5 menos 8. Vai encontrar A mais B igual a menos 3. Então, está aqui. Menos 3. Resposta correta. Letra B de Bravo. E aí, vai ficar com BI mais 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 BI